Cansado de sofrer com a ineficiência do transporte público? Ou de ficar parado no trânsito? Que tal comprar um scooter? Hoje vou falar do N-Max 160 da Yamaha. Se você é novo por aqui, já se inscreve. Esse é o canal de moto mais charmoso do Brasil. E tem conteúdo para homens e mulheres apaixonados por moto. Tem também uma playlist exclusiva para iniciantes. Então, se você está iniciando no Mundo das Duas Rodas, clica aqui no card ou na descrição deste vídeo para fazer parte dessa playlist exclusiva para você. Agora vou te mostrar como fugir do trânsito. Vem na minha garupa! Ela é muito fácil de pilotar, porque ele tem câmbio CVT. Ou seja, não precisa trocar a marcha. Para sair, é só acelerar. Olha! É um scooter ágil, né? E leve, né? Então, é legal. Para o dia a dia, para o trânsito, é super recomendado. Se você está se inscrevendo no canal, aproveita e deixa o like. Eu conheço esse scooter já há tempo, já rodei bastante, até peguei estrada com ele. Estive no lançamento oficial dele no Brasil. Se você não assistiu, clique aqui no card ou quando acabar esse vídeo, vai na descrição e assiste, beleza? O motor do NMAX é mais potente que o do PCX, tanto em cavalos quanto em torque. Mas calma que este vídeo não é um comparativo entre o PCX e o NMAX. Se você quer um vídeo exclusivo comparando o PCX e o NMAX e, em minha opinião, de qual que eu prefiro, escreve aqui nos comentários a hashtag comparativo NMAX. Escreve agora, que aí eu consigo saber se você quer esse vídeo. A Mariana comentou nas redes sociais que o NMAX, ela vibrava. E queria saber o que eu achava disso. Realmente ele vibra um pouco, tá? Você sente tanto na mão quanto no espelho, mas não é nada que arranque seu braço. Então ele tem uma vibração sim. Outras dúvidas que eu recebi foi em relação aos amortecedores. E a Mariana sempre disse que os amortecedores da NMAX eram esportivos. Confesso que o amortecedor não é um ponto forte do NMAX, até porque elas têm rodas aro 13. Então evita aí a buraqueira por questão de segurança e também de conforto. O design da NMAX tá bacana. Ele é um scooter esportivo. Como vocês podem ver, não tem um assoalho plano, né? O motor fica aqui nessa parte. E a posição de pilotagem é tranquila. Você pode escolher entre ficar com as pernas aqui ou aqui. Tem muita gente que pilota desse jeito também. Aí você escolhe. No grafismo ela tem essa parte mais fosca, então faz uma composição muito legal de cores. O conjunto ótico é em LED, tanto na dianteira quanto na lanterna, então ilumina bem. O painel é 100% digital e traz informações como trip 1, trip 2, informação de troca de óleo, consumo instantâneo de combustível com função eco, consumo médio, odômetro, relógio e marcador de combustível. Uma coisa interessante é que a chave traz um sistema que fecha a ignição. Olha que bacana. Você faz aqui, quando você tira a chave, você pode fechar a ignição. Isso traz mais segurança, que evita que a bandidagem mexe, né? Tente arrombar a sua fechadura e leve o seu scooter. Pra abrir é muito fácil. Basta pegar aqui a parte de trás da chave e encaixar. Pra abrir o banco é muito fácil, você gira ao contrário da ignição e ele já faz o pleco. E o bacana é que ele fica. Então, ó, fechou? Ficou. Não precisa você ficar segurando ali pra colocar as coisas. E aqui dentro você pode guardar os seus pertences. Além, claro, de instalar o baúzinho no N-Max. O Arthur me perguntou se eu bato o joelho no N-Max. Então, Arthur, olha, como você pode ver, tem um espaço aqui confortável. Eu tenho 1,77 de altura, então pra mim deu ok. Em relação à altura, é bacana porque ela tem cerca de 76 centímetros do banco até o solo. Então, acho que se encaixa na maioria dos motociclistas brasileiros. Os freios, gente, é o grande diferencial, na minha opinião, do N-Max, que além de trazer freios a disco nas duas rodas, eles têm sistema antitravamento ABS nas duas rodas tão performance. Eu acho que é um scooter leve, fácil de guiar, com altura muito boa, que se encaixa bem aí na maioria dos brasileiros. Então, ponto positivo pra ele. A espuma do assento macia, gostei bastante. O banco aqui vem em dois níveis e o painel é outro ponto positivo. Além de ser 100% digital, eu achei bonito e traz informações relevantes. Faltou uma tomada aí pra carregar o celular. Seja aquela tomadinha que você encaixa o adaptador ou diretamente USB. Ele tem um compartimento aqui, que eu achei bacana, mas assim, debaixo do assento não tem. As pessoas podem adaptar, mas não vem de série. Outro ponto negativo, na minha opinião, é o espaço debaixo do assento. Cabe um capacete? Cabe, mas assim, tem outros scooters com uma capacidade maior. Capacete fechado? Socorro, se virado ao contrário. Isso é ruim, porque estraga o capacete. Então acaba sendo um ponto negativo para o N-Max. E o último item é o assento do garupa, que é a posição que ele fica, né? Da pedaleira. Eu levei garupa esses dias e o relato que eu tive é que se a pedaleira fosse um pouquinho mais pra baixo, ela seria mais confortável. Então aí fica um ponto negativo do N-Max. Comenta aqui embaixo, se você tem N-Max, quais são os pontos positivos e negativos na sua opinião. Eu recomendo esse scooter, acho ele muito fácil, é ótimo para iniciantes. Então se você está na dúvida de comprar o N-Max, vai fundo que você vai gostar. Depois escreve aqui pra mim se este vídeo te ajudou na compra. Então é isso, não esquece do like, por favor, de compartilhar este vídeo com seus amigos. E claro, se inscrever no canal. Porque toda vez que você se inscreve neste canal, um panda é salvo de um caçador. Salve os pandas, inscreva-se neste canal. Até a próxima, bota um beijo.